O ano é 2022. O console portátil Odin é a maior promessa do universo retro gaming. Ele é o mais potente e o melhor custo-benefício. Mas ele tem um grande problema e esse é o principal motivo de eu ainda não ter comprado um. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis e se você também ama, lembra de se inscrever, deixar um like, um comentário, porque hoje a gente vai falar sobre o maior problema do Odin. Nem todo mundo sabe, mas o Odin nem sempre se chama Odin. Assim que ele começou a ser conhecido, o nome dele era 199, porque esse era o preço dele em dólares. A primeira vez que a gente falou sobre o 199 no canal foi em abril de 2021. Em seguida, o nome do projeto foi revelado como Project Valhalla. Também cobrimos esse evento no Retro News de junho. A comunidade estava maluca para um console portátil com essas especificações. E que fosse capaz de rodar GameCube, pelo menos quase 100%, mas ninguém esperava o que estava por vir. Ele foi lançado como financiamento coletivo no Indiegogo e rapidamente ele bateu sua meta. E começou aí oficialmente o processo de produção do console portátil Odin. Após muitos atrasos, ele finalmente está sendo entregue e ele é absolutamente fantástico. Ele não roda só GameCube, como ele também roda Wii, Playstation 2. Esqueci de mencionar antes que ele foi desenvolvido junto com um dock que encaixa controle de Nintendo 64, de GameCube. Ele entra um HD ali dentro, que você pode colocar uma biblioteca gigante de 1TB, 2TB, 4TB de jogos. E eu, como qualquer gamer sensato, naquele mesmo instante já tirei a carteira do bolso, estava pronto para comprar um Odin. E me deparei com o pior problema do Odin. Ele não envia para o Brasil. Eu descobri um serviço chamado redirecionamento. Que manda para um outro país e depois para o Brasil, mas no final das contas saia muito mais caro e não parecia valer a pena. Eu tenho familiares nos Estados Unidos, pensei em mandar para eles e depois para cá, mas pode ser que demore muito. E existe uma outra forma. Você tem que falar com uma pessoa lendária do mundo dos consoles portáteis. E o nome dela é Nicole. 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 Nicole é atendente da AIN, marca da Odin. E ela tem um link especial só para brasileiros. Uma galera lá da minha comunidade do Discord, que tem aqui na descrição, é só entrar no meu canal, tá ali no banner ou na aba sobre. Lá tem uma galera que já comprou o Odin através do link da Nicole. Preparei meu cartão de crédito e recentemente eu fui comprar meu Odin. E quando eu mandei ali o e-mail para a Nicole, ela me respondeu que não está vendendo mais para brasileiros até depois do ano novo chinês. Para quem não sabe, o ano novo chinês tem a ver alguma coisa com a lua, então ele acontece sempre em datas diferentes, mas ele vai acontecer agora, na virada do mês de janeiro para fevereiro. Vai começar lá o ano novo chinês ou vai acabar, não sei. Inclusive essa imagem de drone que você está vendo agora foi eu que fiz. Mas voltando ao foco, esse é o problema do Odin. Ele não envia para o Brasil e é por isso que eu ainda não comprei. Ainda. Eu vou comprar nos próximos dinos e estou louco para tirar leite de pedra dele com vocês, como eu faço com todos os meus outros consoles. Inclusive, talvez eu não saiba, mas eu tenho um site chamado victoriemini.com ou .com.br, tanto faz. E lá dentro eu tenho guia para todos os meus consoles portáteis. Mas e você, já comprou um Odin? Está namorando um Odin? Me conta aqui nos comentários. Você que está assistindo e principalmente os membros também, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Paz.